Reforço no atendimento de urgência. O Ministério da Saúde investiu quase 200 milhões de reais na renovação da frota do SAMU. O serviço de socorro rápido atende atualmente 174 milhões de pessoas em todo o país. À primeira vista, parece um pequeno consultório médico. Um olhar mais atento revela equipamentos de salvamento, como desfibrilador e ventilador mecânico, além de medicamentos. Essa estrutura é capaz de salvar vidas e está dentro de ambulâncias do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência. Esse ano, 866 novas unidades foram entregues a 24 estados pelo Ministério da Saúde. Só aqui no Distrito Federal, 11 ambulâncias vão substituir parte da frota. Os equipamentos vão melhorar o atendimento à população e os custos com manutenção serão menores, já que os veículos são novos. Essas viaturas novas na rua, elas melhoram o tempo resposta, elas ficam menos tempo em manutenção, porque elas são novas. A gente vai ter um carro com mais qualidade, com melhor desempenho de motor, melhor economicidade. Outras ambulâncias serão liberadas até o final de 2019. Serão 199 unidades a mais, que podem ser motolâncias, helicópteros ou centrais de regulação. Atualmente, o SAMU atende 174 milhões de pessoas em todo o país, quase 84% da população. Para acionar o serviço, o número é o 192. É sempre um médico que está do outro lado da linha. Então, ele vai te orientar, às vezes, a fazer uma medicação, às vezes, te orientar a correr para o hospital por meios próprios, porque as nossas viaturas, às vezes, estão todas ocupadas, ou aguardar fazendo determinadas manobras enquanto a nossa viatura não chega. Obrigado. treinados, isso é uma tinta where it is with you, e afinal a luz, Obrigado.